O vereador liberado do posto Júnior faleceu no início dessa tarde. O corpo será velado a partir das 18h na Câmara Municipal do Recife, a pedido da família. Lá todo o procedimento já está sendo realizado, os preparativos, desculpa, os preparativos estão sendo realizados pela corpo técnico da Câmara Municipal do Recife. O velório seguirá por toda a noite até amanhã às 10h, onde o corpo seguirá no cemitério de Santo Amaro.